A gravação aqui da sorte do Dr. Ray, como aqui com o pessoal, o pessoal está preparando tudo. Isso aí, vocês vão ficar aqui, aí vão fazer as fotos e tal, a equipe aqui toda, maquiada pra vocês. É isso aí, Renato Repórter Show, aí estamos na sessão de fotos aqui no estúdio, na Lapa, né, vai chegar daqui a pouco o Dr. Ray, sessão de fotos com ele também, e vamos acompanhando tudo. Renato Repórter Show, uau, uau, x-lan, e a gente se manda um beijo aí, vamos continuar. Aqui estamos, o pessoal se preparando tudo, gravando e tal, daqui a pouco chega o Ray. Vamos ver como vai sair, tá tudo legal. Make-off da produção das fotos com o Ray, estamos aqui com o pessoal. Renato disputando com o Ray. Olha lá. Batendo palma, vamos. Batendo palma. Então, esse é o make-off, estamos aqui fazendo com o Reinaldo e tal, o fotógrafo e tal. Eu sei que tem uma extensão. Eu sou ajudante. Esse aqui é o mestre. Vamos ver como vai sair as fotos. Tudo em televisão, acho que era a gente tinha duas vezes uma maior aula. Esse turizinho, né, pode ser que nós tivéssemos, que eu decidi não. Tem algumas que... Por exemplo, aquela que está fazendo o exame intercal, eu pensei que talvez... Isso aqui é só para fazer um punhinho de corte. E a velhinha colombo? A velhinha da estrada. Está bem fechada. Está bem fechada. Só dessa opção. Pode ir regir o total de frente. Dá um drag. Isso. Isso é o cara. Isso. Vamos lá. Segura. Isso. 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 É por cima. Atenção. Roda a câmera. Rodou. Atenção. Valendo. Obrigado por ligar para a Estética Hollywood. Acorde as opções e confira os melhores tratamentos não invasivos do Brasil. Ok? Mais um só para fechar. Atenção. É aí. Ok. Atenção. Atenção. Valendo. Obrigado por ligar para a Estética Hollywood. Aguarde as opções e confira os melhores tratamentos não invasivos do Brasil. Mais um só para fechar. Áudio. É. Ó, a gente tem rio. Tá bom? Atenção. Ah, mas agora estamos vendo a moderada. Ok. Quem mais uma só? Só um minuto. Não tirei adjetivo, mas... É. Pirada. Está bem fechada. Uma namoradinha do Brasil. Ué, cara, te falei que eu fui dançar esse final de semana? Oi? Fui lá no canto da Ema. Você sabe dançar sempre meu? Então vou te mostrar uma coisa depois disso aí. Só que o nome da sua filha. Ó, o último passo, Tia, na sua terra. Fala pra ela, que é o nariz do globo. É, mas... Ó, esse daqui, ó. Ela não vai, né? Não gosta. Esse é de Samba Hot. E eu sei disso, porque eu faço as festas da L.A. Esse é de Samba Hot. É. E ao final, eu peguei, achei. O troço que é importante. E eles pensam que você tem um ataque do coração. Ninguém vai saber que você comitou suicídio. Então, você me assusta assim, bebê? Não tem problema. É, só é. Toma da aula, ficou bem alto. Ela tem tuberculose resistente, mas pode beber. Pode beber. Ela tem tuberculose resistente, não tem problema. Não, não tenho, não. E a PC-Plex 2, não tem problema. Eu gostei. Estão brincando, bebê? Estão brincando com a minha bebê. E mesmo assim, ela bebeu, você viu? Ela bebeu sem hesitar. E aqui estamos gravando, já estamos terminando. Vamos embora, tudo mundo. Ainda vamos sair correndo alto.